Eu fui. A Riot deu a press trip, né? Pra gente, eu fui. E aí? E aí? Porque você saiu do estúdio pra nada mais, nada menos do que o fucking Emicida. Nossa. Como foi? Ele tava do meu lado, na sala de imprensa, assim, cara. Que homem. Nossa, sem palavras. 2018 foi foda, cara. Não, foi foda. Foi do caralho. 2018 foi um dos anos mais legais da minha vida. E olha que eu tava passando por turbulências. Sim, né? Foi cansativo em vários aspectos. Mas foi uma etapa que eu tenho muita gratidão, sabe? Cada pessoa que me abriu uma porta, mesmo a gente... As pessoas falam assim, pô, Letty, mas você não ganhou nada. Mas e daí? Eu ganhei sim. Em 2018 inteiro, mesmo passando por vários portais, você não conseguiu tirar nada? Então, eu tirei um pouquinho, assim, eu passei pelo Torcedores. Eu cheguei a passar também pelo Insider, que era um portal que... Esse eu lembro, né? Que era do Beru e outras pessoas que estavam ali e tal. O Luigi. Porque, assim, eu tava escrevendo textos muito analíticos. De LOL. E tanto que foi uma parada que me começou a colocar mais pro casting, assim. Eu tava escrevendo textos com outra pegada. Não era um negócio emotivo? Olha só, afinal. É, não era algo tipo Butcher faz, que eu acho legal, mas não era muito meu perfil. Cheguei até a fazer algo mais ou menos nesse sentido, que eu achei que ficou bom, mas... É... Não era muito pra esse caminho. E nem pra reportagem, perfilagem, essas coisas. Até porque, assim, eu não tinha conhecimento do jornalismo em si. Eu não era formada nisso. Então, eu comecei a pensar, cara, como que eu posso escrever um texto pra ele ser algo que eu quero fazer, né? Algo que eu quero transmitir, mas que tá dentro do que eu consigo fazer. E eu não preciso ficar perguntando pras pessoas, olha... Como é que eu escrevo? Como é que faz reportagem, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, aí foi que eu... Eu cheguei no pessoal do Insider e falei, olha... Vou publicar umas paradas aí. E aí, em alguns... Eu cheguei a receber um valor pequeno, mas, porra, me ajudou pra caralho, porque eu tava viajando pra São Paulo, assim, jamais vou reclamar do valor. Jamais. Eu nem esperava receber muito também, porque era um portal mais colaborativo também. Sim. E aí, saí do Torcedores, finalmente, e do Insider, pra ir pro Mais Esports. Você chegou a ir pro Mais? Eu estive no Mais Esports, como frila. Caralho, eu não lembro. Como frila. Pediu uma oportunidade pro Eric, inclusive, o Eric também, cara... Puta pessoa foda, velho. Não, o Eric é foda. O Eric é incrível, eu vou chamar você pra vir aqui. Eu sei que você tá vendo. Cara, uma das pessoas que eu mais admiro, se estiver vendo aí, abraço, sou sua fã, porque eu acho que você é muito foda, é o Eric. O Eric é uma pessoa que ele... Eu não sei o que esse cara tem, mas além de carisma, ele é uma pessoa que abraça muito os outros. Sim. Tipo, ele vê a oportunidade, ele acolhe, tá ligado? Ele acolhe. Ele tem um feeling no negócio, tá ligado? É, ele sempre me acolheu muito, tipo... Quando eu fui pedir a parada pra ele lá, do tipo, ah, posso escrever? Porque a Evelyn tinha saído, né, do mais. Algumas pessoas tinham saído. É, tinha ido pro SPN a Evelyn, né? E aí eu falei pra ele, ó, eu tenho esse portfólio de textos de LOL, mas analíticos. E aí ele super abraçou a ideia e tal. Então eu cheguei a tirar uma grana por frila que eu fazia. Não era uma grana, deixando claro, mas porra... Saindo de nada pra alguma coisa, né? Mano, eu... Tudo que eu ganhava, chefe, eu era muito feliz ganhando, cara. Se alguém me falasse assim, Leti, vou te pagar vintão. Porra, eu tava com sorriso na testa, tá ligado? Porra, vintão também só não, né? Calma lá, porra. Pelo amor de Deus. Nessa época eu tava com sorriso na testa. Porque, assim, entendo que é um problema, um valor muito baixo. E aí a gente pode até entrar naquela discussão de, porra, olha onde o sonho, a idealização das coisas levam as pessoas. Sim, aceitar quase nada pra viver o sonho. É, eu estive nessa posição. Em várias vezes na minha carreira eu estive nessa posição. Todo mundo passa um pouquinho. O negócio é você não pode perder a mão. Que todo mundo sacrifica um pouco. Todo mundo já dormiu no chão por causa de um sonho. Todo mundo não, né? A gente aqui no esporte... Todo mundo não. Mas a gente no esporte é muito comum ouvir essa história. Dormir no chão, passar uma fomezinha ali, né? Mas acontece. O negócio é só não viver nessa trilha. Não, é. Até porque, assim, longe de mim romantizar uma parada dessa. Inclusive, eu sou uma das pessoas mais ativas quando o assunto é justiça nas paradas. Mas, cara, eu tava muito feliz, assim. E eu tava fazendo um bagulho por algo que... Não era um dinheiro que, pô, eu preciso pra caralho pra sobreviver. Eu tava sobrevivendo com o sustento dos meus pais ali. Sim. Você ainda morava em casa de certa maneira, né? Já tinha terminado a faculdade ainda ou não? Não. Ah, tá. Eu terminei no final de 2019. Beleza. É, que entrei em 2015. Eu terminei no final de 2019. Inclusive, graças a Deus, me formei antes da pandemia. Obrigada, senhora. Nossa senhora. Pode crer, se não você atar até hoje. Nossa, eu estaria muito fodida, cara. Eu estaria muito fodida. Obrigada, senhora.